Quando o povo de Israel precisou atravessar Suas mãos suavemente abriram o mar Não foi Moisés, eu sei, mas com ele tu estavas E o poder da tua glória no mar tocava Quando Abraão subiu para o monte além de olhar Desceu com as maravilhas provindas do altar Mas olhando firmemente ninguém conseguiu Pois tuas mãos tocaram nele e o brilho expandiu Um toque só, um toque só, Senhor E ver em minha existência transportasse o teu amor Vem me tocar, traz-me sua luz Um toque só, Jesus Fica em Jerusalém, nosso mestre assim falou Até que do alto venha o Consolador Todos se emocionaram e foram para o templo A procura do esperado que ia chegar Mas como em nossos dias, na mesma forma aconteceu Muitos pedem sua bênção Muitos pedem sua bênção, pois não espero em Deus Vários se desiludiram e voltaram pra lá Mas aqueles que insistiram, Cristo veio selar Um toque só, Jesus Um toque só, um toque só, Senhor E ver em minha existência transportasse o teu amor Vem me tocar, traz-me sua luz Um toque só, Jesus Um toque só, Jesus Um toque só, um toque só, Senhor E ver em minha existência transportasse o teu amor Vem me tocar, traz-me sua luz Um toque só, Jesus Jesus, o lugar que salva Jesus